Que Dela Vega é uma dada do trap O bolso tá cheio de verde e não trata se tem Algo com niggas que tem problema de flash Essa é tua pita, ela é estranha, parece sair no senhor do janete Já não me encontra no cry Eu tenho a minha cena com o meu próprio nome, eu sou tipo fita Maluca que eu conheci, não mais chave Só que vi hoje, já me convidou pra chave Tem uma chapa que fala like manacense Eu carteira pra pita, não precisa cash Quando minha vida é uma festa, você é guetete Pita chinesa, a caixa tá sempre com leite Bó de la Vega é um rei de um gring-gring Diamantes que dançam de tipo pintinho Eu tenho gulera que rende com estico Tá arrependido porque ele recebe primeiro Puto não escafa pra mim, só chuveiro Because é vida, não sou sabateiro Aquela tua pita, mas nega, tu bem Rex, tu sou daquela nega de um mês Pita pretinha que vive de um mês Olhe, mamé, nem deita com de cheiro Olhe, mamé, nem deita com de ziba Bó de la Vega é espécie de quiba Quando é que sai, eu trupide com quiba Bó de la vida, não pica na zika Como é que é, meus pux? Viz-se que a pita era quieta Olhou pra mim, me disse miau O tamo tá batendo a rocha Diz que estona, bate minha pausa Sou muito mau, quero-lhe um caos Digo de tchau, se não me dá Chamo de baby, ponho no colo Dou-lhe dadá, me chama papá Eu digo não, me chama papá Porque eu sou daddy Ponho lá, grita, manigue Fazer melodias, confunde com tag Estudamos juntos na secundária E a bandida me chama de Eddie Ensinei-lhe toda merda Chama de master, mas eu sou bad Não, chega por lá, eu não quero amigas Nunca caio nessas vossas cantigas Fui se larga, mas já pidei magrinha Full de cabelo até teve tetinha No rende sushi, só come uma guinha Chico de sinfone chamava, mas eu nunca vinha Até que é bonita, mas ela é sopinha Perguntei como se chama tua primas Essa topita feinha, tem cara amarrada, parece segunda Tenho goleira, grinhume, que já não carrega porque queimou bunda Pego uma pita novinha, depois nego tudo, não quero de maga Casa da pita num ghetto, ouvi um suzum que o país paga Tenho vizinha, maconde, que tchelou meu vande até ficar branca Eu tenho um nigga folgado, que pagou no bolo com tago da banga Essa trocheta da Nike foi mal estampada, escreveram o mic Rappers me ligam pra feed, ou lhes dão volta tipo tenho uma bike Eu tenho um estudo no press, ela vem pro meu quarto e canta no mic Quando ela vega, sacamos a cheta na banca, queríamos fight Quando ela vega, saímos do tempo, mas juro que o flow ainda é sick São 15 mil que eu te compro pra feed, meu puto, faça shitique Essa tua cheta da Gucci, depois de lavada não vinha se marca Essa minha cheta não encontras na loja, meu puto, essa aqui é a minha marca Eu sei